É o seguinte pessoal, hoje vamos descobrir o quão forte Yorichi Tsugikune é Vamos colocar o Yorichi pra batalhar contra os personagens mais fortes dos outros animes E aí a gente pode começar colocando o Yorichi pra batalhar contra o Naruto É que o Naruto é todo feio velho, muito feio Como eu não sei se eles vão brigar, eu vou deixar esse itemzinho aqui já equipado Vamos colocar aqui o Yorichi, o Yorichi foi pra cima já Eita, o Naruto modo chakra da Kurama Caraca, eles não atacaram o outro velho Cara, o Yorichi derrotou muito rápido, mas também o Naruto não foi pra cima Então a gente vai spawnar o Naruto aqui e agora vamos pra cima do outro Tá, o Naruto tá indo pra cima do Yorichi Olha a vida do Yorichi galera, como é que tá? O Naruto deu um tapa nele Puxa, cadê o Yorichi? Tá, eu vou clicar aqui de novo O Naruto tá no modo chakra da Kurama, só que o Yorichi não tá indo pra cima de novo Vai meus amigos, briguem, apenas briguem Eita, pega, ah, destruiu meu mapa, velho, Naruto destruiu meu mapa Com certeza que foi uma bijudama, mas olha a vida da Kurama, velho Ah, ele matou o Yorichi? Caraca, ele matou o Yorichi, mas ele quebrou meu mapa, velho A Kurama desgraçada Então a primeira batalha o Naruto ganhou Agora vamos colocar o Yorichi pra batalhar contra o Gojo Eita, pega, já foi pra cima do outro do nada Caraca, o Gojo tem muita vida e ele matou o Yorichi Velho, esse aqui eu acho que ele vai ganhar, que no caso é o Goku Nossa, ele vai muito ganhar do Yorichi, velho Briguem, meus amigos, briguem Tá, pega, tá, pega, tá, pega Yorichi tá assolando o Goku Mano, o que que tá acontecendo? Velho, cadê o Yorichi de novo? Ele morreu? É, mano, o Yorichi morreu pro Goku, se pensadinho Caraca, até agora o Yorichi só perdeu, velho Ok, agora vai ser Yorichi versus Eren Nessa luta aqui eu tenho minhas dúvidas Tá, pega, o Eren virou titã O Eren virou titã E morreu já Essa aqui, o Yorichi... O que o Yorichi tá fazendo, velho? Deixa ele pra mim Ele morreu subindo Agora vai ser o Yorichi contra o All Might Eita, pega, não dá pra pessoa do outro do nada, velho Nem cliquei Será que o Yorichi vai vencer? Será que o Yorichi vai vencer? Será que o Yorichi vai vencer? Pega, ele falou lá pra fora Cara, o All Might tá vivo aqui Deixa eu ver se o Yorichi morreu É, não, o Yorichi ganhou do All Might Caraca, velho Tá, contra o Saitama eu sei que o Yorichi não vai ganhar Mas vai que surpreende Tá, deixa eu colocar o Yorichi aqui agora aí Briga, meus amigos Caraca, velho Foi literalmente one punch Mano, agora o Yorichi vai batalhar contra o Luffy, velho Vamos lá, meus amigos Briga, hein Vai, Luffy, eu confio em você Eita, peguei O que o Luffy virou ali, velho? Ele ativou o quê? Aqui, ou sei lá o quê Nossa, o Luffy tá tudo bugado, velho E cadê o Yorichi? Deixa eu puxar ali pra cá O Luffy não ataca o Yorichi, velho O Luffy não ataca o Yorichi Mas ele tá atacando sim Ele quebrou meu mapa de novo E o Yorichi ganhou Talvez seja porque esse Luffy que... Talvez seja porque esse Luffy que tá aqui Não é o Luffy com a fruta lá, a boladona Que tá agora no... É mangá Mano, vou colocar o Yorichi agora pra batalhar com o Tujotaro, velho Ah, esse aqui eu acho que é o Yorichi Sola, mano Esse aqui eu acho que é o Yorichi Sola Star Platinum Ele matou o Star Platinum, velho Nem deu tempo de eu ver o Star Platinum Vou colocar outro que eu quero ver o Star Platinum Ó o Star Platinum Ó o Star Platinum Morreu Por último, temos aqui o Asta de Black Clover Cara, eu acho que esse aqui o Asta vai ganhar Mas vamos ver, né Vai que o Yorichi Sola Vai lá, Asta, eu confio... Bom, descobrimos que o Yorichi teve mais vitórias do que derrotas Então o Yorichi só não consegue vencer do Naruto Do Gojo Do Goku E do Saitama Mas ele consegue vencer do Eren Do All Might Do Luffy Do Jotaro E do Asta Caraca, velho Então de personagens que tem poderes que são classificados como muito acima do normal O Yorichi não consegue vencer Mas personagens não tão destrutivos como, sei lá, o Goku e o Naruto Ou o Saitama Ele consegue vencer de boa Então é isso, mano Com 5 vitórias e 4 derrotas Yorichi mostrou que ele é bem forte É, mas de prejuízo quebrar no meu mapa inteiro, né, velho Caso vocês queiram que eu faça esse mesmo teste Com algum outro personagem de anime Botando ele pra batalhar contra qualquer um outro Pode comentar aí qual você quer Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram E é isso, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.